Existirá misericórdia após o amor? Vamos ver o que o Machado de Assista dizer sobre isso no seu Memórios Póstumos de Vais Cubas. Aqui no Quixotada, o seu Programa de Literatura. Eu sou a Ana Siqueira, estou aqui com o Ivaldo Tenório. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas Memórias Póstumas. Há algum tempo hesitei se devia abrir estas minhas Memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. A segunda é que o texto ficaria mais galante e mais rico. Moisés, que também contou a sua morte, não após no Itróito, mas no Cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isso, suspirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Tinha 64 anos de idade. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Se você vê essa indicatória e esse Itróito e não segue lendo o livro, você está mais morto do que o Brás Cubas. Falando do Memórias Pobras de Brás Cubas, é impressionante o quanto esse livro é moderno. E o quanto ele está distante, inclusive, do próprio realismo. Ele lança o realismo no Brasil, ou assim é considerado. Mas o que é que há de realismo em um defunto quanto na própria história? Isso não é spoiler. O autor já começa morto. E é isso que dá o tom da ironia, da narrativa. Porque o Brás Cubas não tem mais papas na língua, porque não precisa mais agradar a ninguém. Embora a vida toda dele tenha se passado justamente tentando agradar os outros. Por exemplo, os amores. Ele se interessa por uma mulher, mas ela é coxa. E por esse defeito físico, ele não segue até ante o enlace amoroso, porque ele é uma pessoa da alta sociedade e, portanto, pegaria mal estar andando com uma pessoa deficiente. Então, o Brás Cubas, que nós poderíamos chamar de satirpéia, porque seria uma sátira a determinadas atitudes e não a pessoas, talvez a grande atitude que é satirizada é muito mais ativa da atitude de ser humano. O próprio fato de ser humano é totalmente achincalado pelo Machado de Azeite. Inclusive, no capítulo 8, que é o Delírio. E é muito interessante, porque realmente, assim como ele diz, nunca alguém voltou dos modos brasileiros com o Delírio. Só o Brasil conseguiu essa passanha. E são algumas das páginas mais geniais que eu já vi na teatura universal. Não só brasileira, mas eu diria que são páginas que o Sr. Penhauer teria mudado alguns anos de vida para a plana escrita. Depois de viajar até o princípio do tempo, no nome do hipopótamo falando, ele encontra uma criatura terrível. E essa criatura se apresenta assim a ele. — Chama-me natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir a sua palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e o monge gemido quebraram o dedo das coisas externas. — Não que assuste, disse ela. — Minimizado não mata, é sobretudo pela vida que se afirma. — Vives, não queira outro flagelo. — Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos como para certificar da existência. — Sim, verme. — Tu vives. — Não receis perder este andráfico que é teu orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. — Vives. — Agora mesmo que em sando de seste, vives. — E se a tua consciência reuver, um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Então, você percebe aí o quanto a crítica de Machado de Assis, escondida na ironia, é feroz. Ele está dizendo o tempo todo que os seres humanos são apenas vermes, que para a história o minuto que passou já não significa nada, só importa o que virá. Então, o quanto as vidas dos seres humanos são vãs. E, inclusive, ao final do livro, uma frase de não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Então, o que é que o Président Hugo está fazendo? Ele está, apesar de narrar a própria vida de uma forma meio que tentando ser exaltado, você percebe que toda vez que ele tenta se exaltar, como no caso do funeral, nesse que foi acompanhado por 11 inimigos e que fizeram um grande elogio a ele, inclusive, deu uma chuva fina e um dos amigos disse que era uma coisa chorada pela morte do amigo. É uma grande ironia e assim... Ele, com certeza, foi um grande mestre. Como você disse, ele introduziu o realismo no Brasil, embora ele tenha tido uma fase romântica, mas mesmo a fase romântica dele é muito diferenciada daquela fase de José de Alencar, por exemplo. E ele tem algumas particularidades que somente ele teve durante, eu acho, toda a nossa literatura. Uma delas é essa fina ironia que você fala aí, quando ele se refere aos 11 e outros pontos. A questão dele está... A natureza está chorando. Quem estava chorando por isso? Ninguém estava me preocupado com o Brasil. O Brasil é um lugar mais imperfeito da literatura brasileira, não é verdade? E tem um capítulo muito especial chamado O Menino é o Pai do Homem, né? Que já foi uma frase que ele retirou de um poeta. E ele mostra as diabruas do Machado de Assis. Do Machado de Assis não, do Brascula. Tudo de ruim que ele fez naquela infância. Isso quer dizer o quê? Que o menino é quem vai dar aquela roupagem ao homem. Se o menino é um camarada ruim, o caráter dele, exatamente. A roupagem, a modelagem do caráter do menino vai se transformar mais tarde em um homem. Daí a preocupação dele também com o aspecto psicológico. Que é um grande do fundo do Machado de Assis. É a análise psicológica dos personagens, que a gente observa o tempo todo. Para um estudante, por exemplo, de psicologia, é um prato de cheiro. Com certeza é muito bem-vindo para eles. A questão da ironia, os capítulos bem curtinhos, a negativa. Ver que no final, como você lembrou bem, ele faz várias referências. Não tive filho, não me dei. Ou seja, a negativa, o negativismo está sempre presente no Machado de Assis. E ele, sem dúvida nenhuma, se torna realista e eu digo até moderno. Que é a linguagem dele. Você começa a ler o Machado de Assis, você fica encantado e encamarável. Parece algo moderno, algo contemporâneo. E eu aconselho que quem leu por obrigação aos 16, 17 anos, muitas vezes motivado pela própria escola, faculdade que exigiu a leitura do Machado de Assis, volte a ler. É um leitura indispensável. Ele construiu muitos personagens, escreveu muitos romances, muitos contos, crônicas, teatro, crítica. Então, é um escritor completo, vai, Amar. Você observa que ele vai para todos os livros da literatura. E quem se interessa também pelo objeto do livro, o livro enquanto um objeto de arte que você gosta de guardar, de utilizar na estante, carece, a gente carece de ações do Brás Cubas, mas saiu uma recentemente pela Carambaia, que está linda. Está linda, vem na caixinha, é uma coisa maravilhosa. Aliás, a literatura brasileira, o mercado editorial da literatura brasileira, especialmente a literatura clássica, séculos 16, 17, 18, 19, foi muito, infelizmente, negligenciado pelos nossos editoras. São raros os momentos que nós tivemos edições exemplares, como esta aqui, perfeita, os quatro volumes, com toda a obra dele. Aí agora saiu essa aí que você está comentando, que é... Pela Carambaia, saiu uma do Brás Cubas e uma do Blancadum. Isso. Uma coisa também muito interessante do Brás Cubas, é uma coisa que é, assim, muito moderna, é o fato de ser um romance não linear. Não só porque ele já começa com a morte, e aí narrando as últimas horas, e o delírio, e o inteiro dele, mas o livro todinho ele vai desenrolando assim, né? Tipo, ele chama um personagem, e aí de repente esse personagem diz, não, peraí, essa história eu vou deixar para depois, vou contar para o livro essa. Então, ele está todo o tempo todo, é um romance que é não linear, é um romance que é meio episódico, porque você não precisa ler os capítulos, uma sequência, e assim, você pode até pegá-lo e ler o capítulo ou outro, sem encontrar umas coisas muito interessantes. E também é um romance muito metalinguístico, né? Ele está o tempo todo falando de como vai escrever esse romance, chamando o leitor para interpretar com ele, e... É, e essa parte mesmo, esse curto, parágrafos, parágrafos não, capítulos curtinhos ajudam bastante. Porque a primeira edição do Machado de Assis, ele não saiu exatamente num único volume, ele foi publicado pela revista brasileira, em 1880. Somente depois, em 1881, foi publicado num volume completo. E nessa primeira edição, já era a intenção dele, saia naquela revista, periodicamente, não sei se era semana ou mês, eu acredito que semana ou mês, porque ele foi de abril até dezembro de 1880. Aí isso também ajuda muito nesse aspecto que você está falando, né? De abrir em qualquer lugar, dar uma lida, você rir dele, rir do que ele está ali escrevendo. É, e é interessante, por exemplo, tem interpretações que desse para se fazer, como, por exemplo, o número 11, né? Ele tem essa parte dos nossos amigos, e tem um capítulo que eu tenho que dizer, Marcela me amou por 11 meses e 15 contos de 10. E justamente essa questão do 11, que seria justamente uma quebra do número perfeito de acordo com a tradução do Tai Cristã, né? Que seria o número 12. Tem todas essas coisas, assim, que dá para você estudar essa obra, e você vai descobrindo coisas e mais coisas. E a própria imperfeição desse capítulo que ele fala, também é a imperfeição do amor, né? A gente vem de um movimento do romantismo que exalta o amor, e fala sobre amores eternos, e sobre, inclusive, pessoas que pretendem se matar se não conseguirem um grande amor de suas vidas. E aí, de repente, tem uma Marcela que ama de acordo com o dinheiro e determinado período do tempo. E o Brás Cubas é totalmente insensível em relação a isso, né? Ele fala que se interessa por uma mulher, mas, por exemplo, a Virgília, ele se torna amante dela, a Virgília se casa com um político importante, né? E ela, de repente, tem que ir embora com esse político para Portugal. E a Brás Cubas, de repente, deixa por isso mesmo. Embora que a própria Virgília depois volte e esteja ao lado do leito de morte dele, né? Quando ele morre. Tem a Marcela, e você percebe que talvez ele se interesse por a Virgília, mas para não ter que estar procurando uma mulher, do que exatamente por gostar dela. Então, tudo é frívolo, tudo é desimportante. A ilumia em todo momento. Ele passa o tempo todo também tentando descobrir a cura de uma doença, né? É, por favor dele. Exato, e termina sendo vítima dela mesmo. Ele diz que, mais do que vítima da pneumonia, foi vítima de uma grande ideia, porque estava pensando em criar esse plástico contra a hipocondria, que seria a cor para os margens da humanidade, e com essa ideia fixa na cabeça, contraiu a pneumonia e não tratou bem dela. Porque pensando... É, é, você vê tudo, você... Vou deixar na descrição do vídeo, o link para o nosso vídeo sobre a montanha mágica, em que eu falo sobre essa questão do romance do desencanto, e que o Brás Coelho seja um desses personagens de romance. Antes de falar disso, o Brás Coelho é aquele cara que é animado na infância, que é rico, não precisa trabalhar, que tem escravos. Lembrando que em 1880, quando é publicado em jornal, e em 1881, quando é publicado em livro, ainda não foi declarada a evolução da escravatura, e aí está um pouco longe da procuração da República. Então, ele está na corte do Rio de Janeiro, e a ironia em relação à corte é algo impressionante. É interessante observar que o Machado de Assis, embora tenha sido um escritor realista, mas ele se preocupou unicamente com a classe burguesa, ele não vê nenhuma referência, grande referência a outras classes sociais. E a mesma classe burguesa, ele ironizou, ele colocou como motivo de a gente satirizar, ironizar com tudo aquilo ali. Interessante também observar que o Machado de Assis, ele viveu alguns dos momentos mais importantes da história do Brasil, Brasil independente e República também, como, por exemplo, a proclamação da República, ele viveu o período da abolição da escravatura, mas ele não faz uma ligação direta com esses grandes episódios, com esses grandes cenários da história do Brasil. A gente observa que ele fala sutilmente, não tem essa preocupação. A preocupação dele maior é com a crítica à sociedade a qual ele mesmo estava inserido. E outro momento que você falou aí sobre os números, eu me lembrei agora que tem um momento que o Machado de Brasubas deixa de fazer algo porque se trata do dia 13, tem alguma referência com o numeral 13. Aí você observa que há nele, de uma certa forma, essa preocupação com os números, né? A questão do 11 que você falou, e agora também eu não me lembro, rapaz, que capítulo exatamente seria esse com relação ao numeral 13. E também a ironia dele mexe muito com o tempo da gente, né? Com o quanto pouca coisa mudou lá pra cá. Por exemplo, o Brasubas em determinado momento da narrativa encontra um bocado de dinheiro, né? E aí ele usa esse dinheiro pra ele, não derruba. E depois ele encontra alguns custões, e aí vai na delegacia devolver. E aí, eu não sei exatamente se é a Assembleia ou se é a Câmara Municipal, eu sei que alguma dessas instituições políticas o chamam pra homenageá-lo, né? Pra exaltá-lo pelo ato de honradez, de honestidade, de devolver esse dinheiro. E aí, enfim... E assim, essa questão de exaltar a honestidade, de homenagear quem é honesto, mostra o quanto nós somos uma nação de homenagem, né? Eu não imagino uma nação em que seja a regra você ser honesto, toda vez que você está com uma grande honestidade, precisar ser homenageado, né? Não sempre precisa homenagear porque a gente está com algum comportamento muito errado na nossa sociedade. E ele aproveita pra dar também uma finetada na política. Ele chegou a ser deputado, aí é irônico porque ele não conseguiu também nem ser eleito, nem também ser ministro. E tem um conto dele bem interessante, que ele diz o seguinte, uma das coisas mais inúteis do país era a Câmara dos Deputados. Ele com aquela sua fina ironia, né? Que o próprio Machado utilizou em vários momentos. É, o Paz Cubas, assim, é um personagem incrível. Ele não consegue levar nada adiante, não consegue fazer nada. É um anterói, portanto, mas é um anterói que você simpatiza com ele e ele está o tempo todo sendo duro com o leitor, né? Ele não alivia com o leitor em momento nenhum. Ele está mostrando o leitor, olha, tu és um verme, tu és um nada. E ele está falando disso, ele fala constantemente com a gente, né? O cara o leitor... Agora, às vezes, ele tem uma safinha do lado dele para ele dizer prudente leitor, né? Prudente leitor. Você está leitando ele, por isso você é um prudente leitor. Então, é mais um elogio para ele. Ele já começa o livro dizendo, né? Que se o leitor se agradar, ele receberá o paga dele. Se o leitor não se agradar, ele retribui com piparó. Não é o próprio leitor que não se agradar. Então, ele não está nem castigado, né? Ele não tenta em nenhum momento dizer ao leitor, olha, você é uma pessoa importante e tal. Até porque ele mesmo se alquilunido, né? Ele vai dizendo o quanto era importante e por quê. Aí, era importante por quê? Porque não conseguiu fazer nada, porque foi acompanhado por 11 e meio do funeral. E com isso que você percebe o quanto é um nada, o quanto ele é um nada, né? E o quanto ele, depois de morto, percebe que todo mundo é um nada, né? Quando ele diz que não transmitiu a nenhuma criatura de agado de nossa miséria, ele está dizendo que, assim, realmente o que a gente consegue transmitir é apenas dor e mais dor e miseria e mais miseria. É o próximo cenário aí do Vento Velório, ele tenta até justificar o que foi que apenas 11 foram ao funeral. Ele diz, não está chovendo. Poxa, não é desculpa, às vezes você tem um amigo, como é que você vai deixar de ir ao seu funeral tudo de uma simples ciúme? É o que ele tem que sair com essas tiradas constantemente. Pois é, conversamos um pouco, brevemente, sobre as curvas, que é uma obra que merece ser linda e rendida. E o nosso próximo vídeo vai ser sobre a vida do Machado de Assis, e aí a gente vai falar um pouco de outras obras, ou as que falam sobre ele. Agradecemos a assistência de vocês e até o próximo Pichotado, o seu problema de literatura. E aí Agradecemos a assistência de vocês e aí a gente vai falar um pouco de outras obras, a gente vai falar um pouco de outras obras, e aí a gente vai falar um pouco de outras obras, e aí a gente vai falar um pouco de outras obras, e aí a gente vai falar um pouco de outras obras, e aí a gente vai falar um pouco de outras obras, a gente vai falar um pouco de outras obras,